Eu sei que tem que mudar, mas pra seguir tem que ter vontade, coragem e capacidade pra fazer Roberto tem história e dignidade, tem o compromisso com a verdade Uma vida inteira de trabalho e dedicação, com ele a gente tá em boas mãos Catanduva tá com ele a gente sabe, agora é Caciari A cidade toda quer mudar, Roberto Caciari é pra renovar É 23 pra voltar, eu sou rico, Roberto Caciari jurante Pra melhorar esse é o jeito, é Roberto Caciari prefeito É 23 pra mudar, a gente sabe, Catanduva quer, Roberto Caciari A cidade toda quer mudar, Roberto Caciari é pra renovar É 23 pra voltar, eu sou rico, Roberto Caciari jurante Pra melhorar esse é o jeito, é Roberto Caciari prefeito É 23 pra mudar, a gente sabe, Catanduva quer, Roberto Caciari Versão demonstrativa O que uma coach demora a gente sabe, a gente sabe, Caciari Pra melhorar isso, aqui eu fiz verdadeiro, Gabriel Caciari Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto